Atenção para o top de 5 segundos Rexona, Rexona, te abandona Bradesco, o banco do Brasil Quicker Gamers, o YouTube mais querido do Brasil Oferecimento, Tim, Viver Sem Fronteiras Guaraná, Antártica, refresca até pensamentos O filme a seguir é recomendado a todos os públicos Guaraná, Antártica, refresca até pensamentos 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 Opa Vou fantasiar de Mário agora Eita Mário Eita Mário O Mário Mário Eu sou Mário Mário Tô aí Jana, tudo bem Jana? Bora Hora do show Ô Ana Fica na frente Tu parece o Mário Que Mário O que pegou você atrás do armário Olha o Pikachu ali Olha o Pikachu O Pikachu caiu O Pikachu caiu Mário Mário Eu sou Mário 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 Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa aquele likezão, galerinha, pra participar do sorteio. Vamos ao parkour! Vamos que vamos, galera! Ah, caí, velho. Parabéns. Caí 50 pessoas aqui, galerinha. Já aceitei, Iago. Parabéns, Quique. Cadê a Maria Tereza? Ô, Tereza de Galgudar! Parabéns pra você. Que caí, velho. Depois eu pesquiso, é que eu tô em live agora. Galerinha, falta 19 likezinhos pra 200, galerinha. Falta 19 likezinhos pra 200. Galera, aproveita e deixa o likezinho no meu mapa, hein? Galera, aqui vai chegando, galera. Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera. Obrigado pela participação de todos. Vocês todos que estão aqui, galera. Tá participando do sorteio, tá bom? Tá bom. E aí, Pablo, beleza, Pablo? Como você tá, meu querido? E aí, Wazer, beleza? E o Jonathan, beleza? Da hora, né? Quando eu jogar GTA, né? Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa aquele likezão pra participar do sorteio. Opa! Jonathan! Mito, mito! Mito, mito! Obrigado, Jonathan! Deus abençoe, mano! E aí, Alisson? E aí, Aninha? Seguem bem-vindos, Aninha! E aí, salvado, Alisson! Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa o likezão pra participar do sorteio, galera. É triplo sorteio! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! E aí, Eric, beleza? E aí, Thiago Gamer, beleza? Vai dar merda! Vai dar merda! Obrigado, Caputo! E aí, Vitor Dragão! Vai dar merda! Vai dar merda! Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha! Quem não é inscrito, deixa aquele likezão! Opa! Jonathan! Mito! 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 Obrigado, Jonathan! Deus abençoe! Esse aqui é meu mapa! Vai nos meus favoritos e tenta achar lá, ó! Ó, a Bia tá aí também, a Bia! Quem é, Bia? Como você tá, Bia? Obrigado, Jonathan! Galerinha, falta pouco aí, ó! Pra gente bater... E aí, Dani, Cat! E aí, Rubi, tudo bem, Mia? Minha linda! Hoje tem sorteio! É triplo sorteio hoje, galerinha! Oi, mas você é muito fofa, Bia! Olha que menina fofa! Salve, Goku! Não sei não! Eu quero os meus robux! Depois a gente vê, ô, Bia! Se tá disponível o seu robux, tá bom? E aí, Billy? Tudo bem, Billy? O Billy tá aí? E aí, Billy? Segue bem-vindo, Billy! Beleza, meu lindo? Maria Tereza, tenta passar pulando, Maria Tereza! Tenta passar pulando também! Tipo, pulando, tá ligado? Pulando! Tá salvado! Salve, Anderson! Mas pulando no meio, em cima dele! Pula em cima dele, Maria Tereza! Isso, Tereza! Isso! Mas aí você pula, pulando toda hora, em cima dele! Isso, garota! Boa, menina! Galera, aqui vai chegando! Se inscreve no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa aquele likezão pra participar do sorteio! É triplo sorteio, galera! É pra ele, é porque eles estão proibindo de passar ali, mano! Vambora! Galera, aqui vai chegando! Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galera! É triplo sorteio! Galerinha, pra participar do sorteio, é muito simples, galera! É só se inscrever no canal e deixar o like! E aí, Pedrão! Beleza, Pedro? Como você tá, meu lindo? É... Também tem um moderador pra explicar pro pessoal novo... E aí, Lucas! Beleza, Lucas? Galera, aqui vai chegando! Seguem bem-vindos! E bem-vindas, galera! Como foi o final de vocês? Me contem! Como foi o final de vocês? Final de semana de vocês? E aí, Lucas! Galera, aqui vai chegando! Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galera! Vamos pro outro mapa! Esse aqui é meu mapa, gente! Vocês não gostaram do meu mapa? Eu fiz com tanto carinho pra vocês! Entra aí! Cabe bastante gente! Cabe bastante gente no meu mapa! É, Nintendão! Eu gostei! Galera, aqui vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! 200 likes e começam a ver as skins dos outros! E aí, Fabiane! Seguem bem-vindos, Fabiane! E aí, Fabiane! Galera, aqui vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Pra participar do sorteio, tem que se inscrever no canal! E deixar o like! Mesma coisa, Maria Tereza! Vai pulando! Nem, né, velho? E aí, Lucas Fragoso! Beleza, meu querido? Boa, garoto! Galera, aqui vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Aqui não é inscrito! E deixa aquele likezão, hein! Galera, aqui vai chegando, galerinha! Galera, aqui vai chegando, galerinha! Faltam um likezinho pra 190! Vou ver a live aí, porque eu não quero perder o sorteio! Isso aí! É triplo sorteio, galerinha! Valendo 200 robux! Caraca, você tem oito anos! Caraca, você tem oito anos! E aí, fiota! Bem-vinda de volta! Galera, aqui vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha aqui não é inscrito! E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galera! É triplo sorteio! Dez likezinhos! 200 likes! Começam a ver as roupas dos inscritos, hein! Eu quero ver as skins mais top! E aí, se inscrevam no canal, galerinha aqui não é inscrito, galera! Galera, aqui vai chegando, se inscrevam! Você nunca vê minhas skins, Eric? Vou ver sim, prometo! É que tem vezes que a galera floda muito, eu não vejo! Mas sempre que dá o vejo de todo mundo! Galera, aqui vai... Quem vai ganhar no sorteio hoje? Coloca um aí! Vamos ver se a galerinha tá com pensamentos positivos! Ah, não! Vai, 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 que brilha apaga! Quem quer vídeo do Deus? Vai, cala aí, morre! Eu vou ver se eu for... Eu não vi... Eu não vi... Eu não vi, eu não vi, eu não vi... Eu não vi, eu não vi... Galera, aqui vai chegando, se inscrevam no canal, galerinha! Quem não é inscrito, e deixem aquele likezão, galerinha! É triplo sorteio hoje, galerinha! É triplo! Triplo sorteio! E aí, Mel, tudo bem, querida? Duzentos likezinhos e começam a ver as skins! Vou aceitar a galera aqui, hein! Ó, galera, minha Sony aí me segue! Quick G, ó! Quick G, minha Sony me segue! Aceitando a Dani aqui, galera! Mais de 150 pessoas já ganharam Robux aqui comigo, galera, ó! E aí, Barley, seja bem-vindo de volta! Quer ser o próximo? Se inscrevam no canal e deixem o like, galerinha! É triplo sorteio! É triplo sorteio! Um deles valendo um gift card de duzentos Robux! Se inscrevam no canal e deixem o like, galerinha! Ó, todos eles ganharam Robux aqui comigo, galerinha! Galera, que vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Quem não é inscrito, galerinha, deixa o likezão! Para participar do sorteio! Live! Galera, que vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Quem não é inscrito? E deixa o likezão para participar do sorteio! É triplo sorteio, galera! Vou sair agora, Quick! Tchau! Não vai não, amigo! Fica aí, amigo! Não vai não! Galera, que vai chegando! Quem vai participar do sorteio, galera? Todo mundo vai participar do sorteio! É só se inscrever no canal e deixar o like! E Anderton, mito! Uhul! Que isso, Thor! Galera, que vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Quem não é inscrito? E deixa o likezão para participar do sorteio! Não vai não, sai não! Obrigado pela inscrição do nosso amigo Sasuke Fifrein! Já está participando do sorteio, hein, Sasuke? Não vai não, sai não! Galera, que vai chegando! Se inscrevam no canal, galerinha! Quem não é inscrito, deixa o likezão! Para participar do sorteio! Ui, eu estou comendo 10 salgados, 2 bols, 2 copos! Meu Deus do céu, tudo isso! Galera, que vai chegando! Seja bem-vindo, galerinha! E é Anny, tudo bem, Anny? Como você está, Anny? Tudo beleza contigo? Entra aí, galera, para jogar comigo! Entra aí para jogar comigo! E aí, Todoroki, beleza, meu querido? E aí, Bruno Vasco, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Bruno? Ele cagou! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Galera, que vai chegando! Galera, que vai chegando, se inscreva no canal! E aí, maninha, Alisson! Eu passo esse parkour em um minuto! Estou longe, hein, já, hein? Maria Tereza ficou lá para trás, coitado! Galerinha, falta dois likezinhos para 200! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Olha o cagão aqui! Galera, que vai chegando! Batemos 200 likes! Salve, que é presinho e João Miguel! Beleza? Galera, que vai chegando! Seguem bem-vindos! E bem-vindas a mais essa livezinha! E aí, Vanessa? Tudo bem, Vanessa? E aí, minha filha? Seguem bem-vindos! Vamos ver as skins daqui a pouco, galerinha! Vamos analisar as skins! Vamos analisar as skins! Vai, não. Galera que vai chegando, se inscreva no canal que não é inscrito. Minha net caiu, eu saí. Galera que vai chegando, sejam bem-vindos, galerinha. IG Quick, gastei mil robux no meu avatar. Sério? Eita, cara. Eita, mano. Saiu do jogo? Saiu do jogo. Saiu do jogo. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha que não é inscrito. E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galera. É triplo sorteio. Agora lascou, mano. Minha Zaza é grande. Minha Zaza é grande. É só se inscrever no canal e deixar like. Caramba, caiu no finalzinho, velho. Olha que porcaria. Galera que vai chegando, se inscreve no canal, galerinha. Quem não é inscrito, deixa aquele likezão pra participar do sorteio. É triplo sorteio. Maria Tereza, já vai arrumando as skins aí pra gente ver as skins. Não é palavrão, não. Teria sido melhor em ver o Pelé. E aí, crapezinhos. Quem não é inscrito, não vai ganhar. Eu vou só lembrar disso. É, exatamente. Tem que ser inscrito no canal e deixar like pra participar do sorteio. É triplo sorteio hoje, hein? Valendo 200 Zobux. Tá? ... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Juan? Beleza, hein, Mel? Belezinha, galera? Me adiciona aí pra gente jogar, galerinha Aceitando a galera aqui, ó Me segue aí pra gente jogar Desconectou o jogo Cacaio, hein? Não, estou aqui E aí, você tem manteiga? E aí, você tem manteiga? É como? Vamos continuar Gameplay, seja bem-vindo, beleza, meu querido? Como você tá? Tá salvado? Obrigado, Alisson! Seja bem-vindo, Eric! Tudo bem? Amarelo Ou vermelho Cacaio mesmo É vermelho Galera que vai chegando, segue bem-vindo, galera! E bem-vindo a mais a live! Que obrigado, Alisson, pelo carinho, meu lindo! Obrigado, 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 obrigado! Obrigado, Alisson! Obrigado, Alisson! Obrigado, Alisson! Obrigado, Alisson! Galera que vai chegando, segue bem-vindo, galera! Se bem-vindas! Não esquece o likezão, hein? Eu não acredito que eu caí, velho! Galera que vai chegando, vou trocar, vou trocar de joguinho, vou até ali só e já cansei, tô com raiva! Ó, Mário! Eu sou Mário! Mário! Mário, Pikachu! Ó, vou pegar todo mundo! Eu sou Mário! Pikachu! Da hora, né, galerinha? É meu parkour, vou sumir! Eu sou o Sonic! Uh, sou o Sonic! Ó o Sonic! Sou o Sonic! Uhul! Galerinha que vai chegando, se inscreve no meu canal! Esse aqui é meu personagem! Ó o Sonic! Da hora, hein? Ó o Pikachu ali! Ah, morri, mano! Perdi o Sonic! Perdi o Sonic! Vou lá pegar o Sonic! Vou lá pegar o Sonic de novo! Beleza, loucão! Vou lá pegar o Sonic de novo! Quero o Sonic! Quero o Sonic, mano! E morreu! Uhul! Deixa eu já pegar o Sonic! Quero pegar o Sonic! Ô, Cacaio! Beleza, Yuri! Ó o Mário! É da frente! Quero pegar o Sonic! Dá licença! Aí, ó! Sonic! Sonic, Sonic! Sonic! Vamos lá, galera! Uhul! Sou o Sonic! Dá licença aí! Ó, eu sou o Sonic! Galera, se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa o likezão pra participar do sorteio, hein? Ih, é quase que eu caí, velho! Galerinha, tá gostando do meu parkour? O que vocês acham do meu parkourzinho? Tá gostando do meu parkour? Galera, que vai chegando! Likezão, hein? Se inscreva no canal e deixa like pra participar do sorteio, galerinha! Não, Yuri! Quase que eu caí, velho! Vou perder meu Sonic não, rapaz! Vai da frente! Uia, mano! Quase que eu perdi meu Sonic! Nota mil pro seu parkour! Obrigado! É da horinha, né? É meu parkourzinho esse, galerinha! Não! Caramba! Travou! Quase que eu caí lá embaixo! Tá top, galera! Gostaram do meu parkour? Galera, que aí é Otaku! Beleza, meu querido? Como você está? Otaku, você é o Deidara ou não? Você era o Deidara? Galera, que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha aqui na inscrito! E deixa o likezão pra participar do sorteio, hein? É triplo sorteio, galera! Galera, que vai chegando, galera! Se inscreva no canal, galerinha aqui na inscrito! E deixa o likezão, hein? Pra participar do sorteio! Pia, quase que eu morro! Ó, até que eu tô indo bem com o meu Sonic, mano! Tô indo bem com o meu Sonic! Ó, tô indo bem com o meu Sonic! Ixi, essa aqui é os... Ui, é quase que eu caí, velho! Mano, você plagiou! O que que eu fiz? O quê? Avisa no jogo quando sair, vai ser o sorteio! Likezão, 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 likezão! Galera, que vai chegando, se inscreva no canal que não é inscrito, galerinha! E deixa o likezão pra participar do sorteio, galerinha! É triplo sorteio! Não! Não acredito que eu errei! Galera, que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa o likezão, galera! É sorteio todos os dias! E aí, cara secreto, seguem bem-vindo, beleza? Ia, velho! Que raiva! Eu perdi o Sonic! Galera, que vai chegando! Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galera! Parkour dos Quickers! Galera, que vai chegando! Se inscreva no canal, galerinha! Quem não é inscrito, hein? Deixa o likezão! Galera, que vai chegando! Se inscreva no canal, que não é inscrito! E deixa o like aí, Florentina, Florentina, Florentina e Jesus! Bora que bora! Dale que dale! Vamos que vamos! Ui, é quase que eu caí, velho! Florentina, Florentina! Galera, que vai chegando! Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito! Pra participar do sorteio! É, triplo sorteio, galerinha, ó! Valendo! Um do sorteio, valendo 200 robux! Like e inscrição pra participar do sorteio! Tem que se inscrever no canal! E deixar o like pra participar do sorteio, galerinha! Se inscreveu, deixa o like pra estar participando do sorteio! Transcrição e Legendas Pedro Negri O Felipe caiu bem do meu lado aqui O Cabeça de Pinico caiu bem do meu ladinho ali, mano Galera, quem vai chegando, se inscreva no canal, galerinha quem não é inscrito E deixa o likezão pra participar do sorteio, hein Quick, ontem à noite zerei seu mapa, aquele teletampor no final não funciona Eu sei, Pietro, é que eu vou... O que você acha, Pietro, aí? O que você acha até lá onde você zerou? Você acha que tá bom ou você quer mais ainda? Eu tô pensando em fazer o final até lá e os restos pra cima deletar tudo, entendeu? Zero a zero, ui E aí, mais, bem-vinda de volta Então, a minha ideia é fazer até onde... Até onde vocês zeraram, onde não tem onde pra ir, entendeu? Por quê? Porque aí, é... Eu penso em deletar tudo, arrastar a casinha pra lá O que vocês acham? E aí, Tão, eu acho que já tá bom Já tá bom lá, mano Porque é bastante, né? E aí, Robson Cândido, segue bem-vindo Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha E deixa o likezão pra participar do sorteio Não, eu sei, eu vou fazer mais alguma coisinha, tá ligado? Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezão, galerinha É triplo sorteio, galera Ou cair, velho Mas tá muito bom, parabéns, obrigado Vou conversar com a produção Pra gente fazer, até lá a gente coloca alguma coisa Ou então, antes, eu vou fazer uma parte difícil lá E vou arrastar aquela casinha que tá lá no final, tá ligado? Porque é 500 stage, mano Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezão Pois é, demora muito, velho E Sheila, tudo bem? Quando eu morro, eu estou voltando desde o início Mas aonde? Aonde você tá morrendo e voltando desde o início? Porque aqui não, aqui tá normal, ó Dá aonde cair, né? Dá aonde cair, né? Dá Eu não gosto de cair, não, velho Galera que vai chegando, galera Se inscreva no canal, galerinha Que não é inscrito Vamos bater 200 likes Vamos bater 300 likes, galerinha Pra gente ver o sorteio já, galerinha A qualquer momento é o sorteio Se inscreva no canal e deixa o like, galera É triplo sorteio, clãzinho É triplo sorteio Daqui a pouco a gente joga katana Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Se inscreva no canal, galerinha Que não é inscrito E deixa aquele likezão, galerinha Ah Ah Oh, 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 oh Uhul Galera, o que vai chegando, galerinha? Minha cor favorita é a preta Galerinha, vamos lá, vamos lá, galerinha De 0 a 10, que nota vocês dão pro meu parkourzinho? Eu vou colocar mais coisinhas nele, vou colocar um monte de coisinha nele no início Que nota vocês dão, galera? O meu parkourzinho E Arthur, seja bem-vindo, Arthur Tomeu, hein? A minha é branca Ainda vou melhorar Ainda vou melhorar, galera Ainda vou melhorar esse mapa Galera, se vocês quiserem jogar em offline Ele e depois ir lá no meu Discord Perguntando sobre melhorias Me avisa no Discord Joga ele offline aí, ó E me avisa o que vocês querem Que eu coloco de novo Aqui no mapa Aff, gente, tem sincero Ele não vai melhorar Ou ele não vai melhorar E aí, lindinha Segue bem-vinda, tudo bem? Eu já joguei Broxbrugger, já Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Quem não é inscrito, ó Me segue aí, ó Vou já mostrar pra vocês O meu perfil Pra vocês me seguirem E entrar no meu parkourzinho, galerinha Galera, é triplo sorteio hoje, tá bom? Já vou mostrar o meu perfil Pra vocês me seguirem Não, eu caí no final Eu caí no final Eu não acredito Não, eu não acredito nisso, cara Não acredito nisso Galera, katana daqui a pouco Pra mim tá funcionando normal, Pietro Não acredito, velho, nisso, cara Tipo, reiniciar o jogo, tá ligado? Não acredito nisso, velho Galerinha, ó Me segue aí, galerinha Quick G, ó Me segue aí, ó Quick G, galerinha, ó Quick G, galerinha Me segue aí Opa Vou fantasiar de Mario agora It's a Mario World It's a Mario O Mario Mario Eu sou o Mario Mario World Tô aí, Jana Tô aí, Jana Tudo bem, Jana? Bora Hora do show Ô, Ana Ficou na frente Ficou na frente Parece o Mario Que Mario O que pegou você atrás do armário Olha o Pikachu ali, ó O Pikachu caiu O Pikachu caiu Uhul Mario 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 Eu sou o Mario 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 Fui bom, Scorpio Bater meta lá de 150 Ai Ó, o Mario caiu ali também Ah, eu caí Ó, o Pikachu ali Pikachu Choque do trovão Uhul Pikachu caiu Pikachu caiu Galera que vai chegando Se inscreva no canal E aí, Billy Segue bem-vindo, Billy O Billy não tá ficando muito tempo Na minha live Mas ontem ele venceu um pouquinho E vazou Galera que vai chegando Se inscreva no canal Que não é inscrito Deixa o likezão Pra participar do sorteio Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha É pra participar do sorteio Tem que se inscrever no canal E deixar like É triplo sorteio, galerinha É triplo sorteio E Luiz Ah Galera que vai chegando Se inscreva no canal, galerinha Que não é inscrito E deixa o likezão Pra participar do sorteio Galera É triplo sorteio E aí, senhor Beleza? Quem chegou agora Eu não cumprimentei Coloca o coraçãozinho Que eu vou cumprimentar E aí, Guiã Beleza, Guiã? E aí, Luiz Beleza? Cadê o Pietro? O Pietro não vai jogar Meu mapa, não? Nossa, Pietro Achei que você ia jogar Meu mapa Tá tão contente O Pietro vai jogar E aí, Júri Sim, beleza? E minha filha? Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito E deixa o likezão E aí, Billy E aí, Mack Mack não É o Billy, né? E aí, Scorpion Crime Por que você não coloca O celular pra carregar Na hora da minha live, hein? Por que você não coloca Pra carregar Antes da minha live? Eu sou o Quebradinho E aí, você é o Quebradinho Um likezinho Pra duzentos e dez Toma, Link Toma movimentos distrativos Atende essa merda pra mim Ô animal Você é surdo? Atende essa merda pra mim Senhor É meu pastor E nada me faltará Já viu essa frase dos salmos? Ah, ai Quicky Moggy no final De novo pra eu cripar Cala a boca você, Scorpion Crime E aí, oi Cheguei tarde Porque eu tava na aula E aí, Bia Segue bem-vindo, Bia Tudo bem, Bia? No final do bora Que começou o sorteio Eu vejo o seu rolobo Se tá liberado ou não, tá? Não falei nada E aí, Bia Galera que vai chegando Se inscreve no canal Galerinha que nem inscrito Deixa o likezão Pra participar do sorteio É triplo sorteio Galera que vai chegando Se inscreve no canal Amanhã eu entre no seu mapa Cabeça de pinico Amanhã eu não quero Amanhã nem sei se eu vou estar vivo Beleza, mas deixa a live aberta, hein, Bia Deixa a live aberta Pra ganhar robux Pra ganhar moedas Perdão Entra, galerinha Vou tentar ver se tem mais alguém Pra aceitar aqui Ó, da hora Da hora Galera, aceitei um monte Galera Quer participar do sorteio Se inscreva no canal E deixa like É Triplo sorteio Um deles Valendo um gift card Que dá pra comprar 200 robux É Triplo sorteio Hoje Se inscreva no canal E deixa like E pronto Já tá participando do sorteio Que dá pra comprar 200 robux, galerinha Se inscreva no canal E deixa like Tsunami depois Minha filha Depois Galera Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galera que não é inscrito Deixa o likezão E aí Milena Tudo bem querida Likezão Galera Pra participar do sorteio Aqui do robux Se inscreva no canal E deixa like É Triplo sorteio Única coisa que eu peço É inscrição E like Caramba Caí Véio Galera Galera que vai chegando Galerinha Se inscreva no canal Galerinha que não é inscrito E deixa o likezão Pra participar do sorteio Hein Valeu Galerinha que vai Galera Galerinha ó Falta aí ó C Oito likezinhos Para 220 Bora bater 220 likes Galera Ai caramba Cai Exclamação 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 D É meu discord Exclamação É meu discord Galera que vai Galera que vai chegando Galera que vai chegando Deixa o like aí Sanou Bobeio 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 garrafa de vinho Se eu vou Tá chapado Sai da frente Tio O miserável é um gênio Já enviou o convite Milena Já tá aceita Querida Duda Duda Já tá aceitinha O caí lá da árvore A chapadinha Ô meu filho Pega lá Água pulvou Você tá Bebo Não Eu bebo não Minha filha Bebo não É seu Se eu tô Conchando Erba Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha Quer participar Se inscreva no canal E deixa o like Ai Depois a gente vai jogar Mipsite Bora Fora do show Ah morri lá atrás E Maria Tudo bem galera Galera Quer participar do sorteio Galera Se inscreva no canal E deixa like Galerinha É Triplo sorteio Galera Um deles vai lendo Gift Card Que dá pra comprar 200 O-books Galerinha Se inscreva no canal E deixa like Colasso Bora jogar o joguinho Quase que eu menos gosto Essa aqui Essa parte aqui Eu não gosto Dessa parte Galera Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha Gol da Alemanha Gol da Dinamarca Galerinha Quer participar do sorteio Se inscreva no canal E deixa like Galera Quem vai participar do sorteio Tem que se inscrever no canal E deixar like Amanda E aí Big Beleza Quem se inscreveu no canal E aí Cláudia Tudo bem E aí Quem se inscreveu no canal E deixou like Coloca um aí Vamos ver E aí E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Gabriel Galera Quem chegou agora Eu não cumprimentei Coloca eu aí Coloca eu aí Quem Manda coraçãozinho Coloca coraçãozinho Galerinha É o seguinte Antes de continuar aqui Vou mostrar pra vocês E explicar pra galerinha Galerinha que chegou agora Galerinha Pra participar do sorteio Tem que se inscrever no canal E deixar like Só isso Se inscrever no canal E deixar like Tá participando do sorteio Quick G É meu nick Me adicione aí Me segue Quem quiser ser meu amigo Também adicione Tá bom Quick G Beleza É Mais de 150 pessoas Já ganharam Robux Aqui no canal Hoje é 3 sorteios Mais de 150 pessoas Já ganharam Robux Aqui no canal Quer ser o próximo? Se inscreva no canal E deixa like E Maria Fefei E Luiz E Playgamer E Amanda E Big Vou Vou ver as skins sim Olha o tanto de Robux Que eu movimento No meu No minha conta Mais de 4 mil Robux Mais de 4.200 Robux Eu movimento Tá bom? Se inscreveu no canal Deixa Bora jogar Galera Galera Obrigado pela inscrição Francisco Caldez Caldez Obrigado pela inscrição Já tá participando Do sorteio Hein É Triplo sorteio Francisco Já tá participando Dele Galera Não esqueça De curtir Deixar o likezinho Aqui no meu No meu mapinha Ai Quase que eu caio Galera Que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezão E aí Fefe Tudo bem? Esse aqui é o meu parkour Galera Pra quem não sabe Esse aqui é o meu parkour Parkour do canal Quicker Games Parkour dos Quickers Parkour dos Quickers Galera Galera que vai chegando Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galerinha Quem não é inscrito E deixa o likezão Pra participar Do sorteio Hein Cair no final Estou feliz Porque Você Galerinha Cinco likes Pra 230 4 likezinhos Pra 230 Bora bater E aí Fefe Blocks É sorteio Fefe E aí Manda Quicker Eu sou inscrito Se inscreveram no canal Deixou like Já tá participando Do sorteio Ai Um likezinho Pra 230 3,30 Ui é quase que eu morro ali Véi Galera Quem tá animado Pro sorteio Fala eu Quem tá animado Pro sorteio Fala eu Obrigado pela inscrição Mugo 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 Mugino Já tá participando Do sorteio É sorteio É sorteio Todos os dias Boa galera Galera galerinha Tá animada Meme E aí Francisco Beleza E aí Donizete Beleza E Amanda Tudo bem Galera Quem se inscreveu No canal E deixou like Já tá participando Dos três sorteios Um deles Valendo um gift card Que dá pra comprar 200 nobooks Disseram que tá na promoção Falaram que dá pra Comprar 400 nobooks Eu não sei Eu tô oferecendo Que dá pra comprar 200 nobooks Tu está vendo Quanto é perigoso Este animal Um likezinho Pra 230 Galera Achei que tinha batido Um likezinho Pra 230 Ah tem que pisar no amarelo Quick Você apoia Não tem Não sou a favor Nem conta Sou neutro Nessa questão De Dessas coisas Maria Sou neutro Ah por favor Fica comigo Manda salve pra mim Brenda Game Tudo bem querida Como você tá Segue bem-vinda Minha linda É só clicar É só me adicionar aí Tove Big Beleza E é Carminha Tudo bem Carminha Espera aí que eu leio E é Mug Já era Segue bebendo Mugo Vou chamar você de Mugo Que é melhor Gol da Inglaterra Quero que vai na final Inglaterra e Itália Galerinha E aí Benio Beleza Galerinho Quem quer Quem quer receber salve Coloca o coraçãozinho E Omar Tudo bem E aí Davi Beleza E é Scorpion Beleza E Rian E Omar Saluda Destiles Muitas Gratias Bem-vindo Irmão Estão prontos Rapaz E é Minato Beleza Meu querido E é Pix Beleza Pix E aí Bruno Beleza Bruno E é Alcênio E é Donizete Tudo bem E aí Sara Tudo bem Sara E aí Pix E aí Carminha Não Respeito Eu tenho muitos amigos gays Que eu amo eles Eles é muito gente boa Não tenho Não tenho nada contra não E aí Billy E Maria Fefe O Cacai Por exemplo O Billy é gay E sou amigo dele De qualquer jeito E aí Enzo Beleza Enzo E aí Play Gamer Já já é o sorteio Galerinha O sorteio É a qualquer momento Miga Qual o seu nome Do mapa Galera Ó Pra vocês Entrarem no meu mapa Pra ficar mais fácil Pra vocês jogarem Ó É Me adicionem galera Ó Quick G Ó Aí vocês entram Onde eu tô jogando Ou me segue Quem me seguir Ou me adicionar Só vai no meu perfil Que vai entrar Onde eu tô jogando Se inscreva no canal E deixa lá Eu tava tirando Um bicho do pé Eu que desenvolvi Esse mapa Me adiciona aí Galerinha Ó Me segue Ou me adicione Faz os dois Galera ó Mais de 150 pessoas Ganharam Robux Aqui no canal Quer ser o próximo? Se inscreva no canal E deixa like É triplo sorteio Galera É triplo Um deles Valendo 200 Robux Ou seja Um gift card Que dá pra comprar 200 Robux Galera que vai chegando Se inscreva no canal Galerinha Que não é inscrito E deixa o likezão Nossa senhora Tá longe ainda De zerar Esse mapa Tô achando Que tava perto Tá longe Olha isso Galerinha Oito Sete likezinhos Pra Pra 150 Pra 250 Ah cansei de jogar Ah toda vez Eu consigo zerar meu mapa Nunca consigo zerar meu mapa Galera Vou pegar uma água ali Rapidinho Vai me adicionando aí Vai me adicionando aí Se inscreva no canal Que não é inscrito E deixa like Gosto Tem bastante É Tem bastante É porque a produção Sempre atira E pra vocês E pra vocês Me adicionar de novo Entendeu Quem é Helena Mano Nooo Nooo Ferreri Galera que vai chegando Galerinha Se inscreva no canal Galerinha Que não é inscrito Pra participar Não Não Esse aqui Ó Primeiro Tá de brincadeira Comigo Não Esse aqui Ó Esse aqui Ó Tava tentando deixar O nosso programa Mais colorido Mas dane-se Deixa ele branco Idiota Então Primeiro O meu cenário Não é idiota É minimalista Segundo Não é nosso programa É meu programa Aliás Eu nem sei o que você Tá fazendo aqui Vai lá pro seu lugar Vai Vai Tá bom Olha teu lugar Tá lindo Vai ali Pela câmera Vai assistente Vai lá Vai Mano Esse é muito besta Tá Você Mais pra direita Vai 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 É o garoto De uma vez Não Não Acho Que eu E a Diz Eu Foi Príncipe Ótimo Depois De reagir Ai Eu Sabia Que eu Tava Chamando Você Madura Demais Com Uma Criança De 7 Ano Não Eu Tchau 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 Se a Magali é comilona, por que você é a gorducha da... E aí, FTS, tudo bem? Tô não, seu louco. E aí, Bensuk, beleza, meu querido? Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa aquele likezão pra participar do sorteio, galerinha. É, duplo sorteio, galerinha. Duplo sorteio hoje. E aí, Isaac, segue bem-vindo, Isaac, tudo bem? E aí, Breno? Estou entrando ainda no parkour, bora entrar, pô. Me adiciona aí, galera, Quick G, me segue também, galerinha. Quick G, galerinha. Galera que vai chegando, segue bem-vindos, galera, e bem-vindas. E aí, segue bem-vindos e bem-vindas, galera. Quick, daqui a pouco vou entrar no jogo, entra com os inscritos, ok? Beleza. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa aquele likezão, galerinha, pra participar do sorteio. Like, like aí! Galerinha, quem chegou hoje no canal, coloca dois aí. Só quem veio hoje no canal. Conheceu meu canal hoje, coloca dois. E aí, Scorpion Vini 2? Ah, para de mentir, gente, vocês não mentem. Galerinha, ó. Ainda, galera, ó. Falta 10 likezinhos pra 210. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito, e deixa o likezão. Se inscreva no canal e deixa o likezão, galera. Quem já deixou o like aí, coloca um aí, quem deixou o like. Vamos ver se a galerinha deixou o like mesmo. Tem umas oito pessoas que ainda não deixou o like, galera. Quem deixou o like, coloca um aí, vamos ver. Bora! Bora! Bora do chão! Tenha fé a sua vitória E vai me dar é só Tenha fé a sua... Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. Bora deixar o likezão, galera. Oh, caramba, caí. E aí, Breno, beleza, meu querido? E aí, João Vitor, gostou do celular, filho? Amei, mãe. Obrigado, viu? Obrigado, mãe. Depois eu olho as skins, galerinha. Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito ainda, hein, galera. E deixa o likezão. Tchau, tchau, tchau. Galera que vai chegando, galerinha. Seguem bem-vindos e bem-vindas, galerinha. Não esqueça o like, que ajuda muito, galerinha. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, e deixa o likezão, galerinha, pra participar do sorteio, tá bom? Ô, moderadores, é... Coloca 30 likes, 30 likes na live agendada, fazendo favor. Pode falar, só gravar lá. E aí, Isaac, tá salvado, mano? Seguem bem-vindo. Obrigado, obrigado, meu filho, obrigado. É da frente. É da frente. Tá muito. Ixi, cacaio. Galerinha que vai chegando, galerinha. Vamos fazer uma perguntinha pra vocês. Pisco... É... Doce ou salgado? Quem prefere doce, quem prefere salgado? Eu prefiro salgado, hein? Amo salgado. Eu prefiro salgardinho, não é salgado. Galerinha que vai chegando, galerinha. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito, pra participar do sorteio, galerinha. É duplo sorteio hoje, tá bom? Duplo sorteio hoje, hein? Cochinha da Flango. Cochinha de Flango. Cochinha de Flango. Galerinha que vai chegando. Mano, quem gostou do meu mapa, do meu mapa aí, coloca um aí. Quem achou bonito o meu mapa, quem gostou do meu mapa, coloca um. Quem achou bonito o meu mapa, coloca um, hein? Quem gostou e achou bonito. Você é a vergonha da confissão! Aí sim, galerinha, gostei. Aí sim, hein? Caramba, não fiz nada. Caramba, já morri. Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa aquele likezão. Falta cinco likezinhos pra 210 likes. Caramba, coçando o cabelo. Pioio? Parece pioio, cara. Pioio? Kiki, esse mapa é muito grande. Tudo demora hora pra passar ele. Quando chega, demora muito. É, brinca comigo. Tá pensando o quê? Que você quer fácil? Pensa que é o quê? Você quer coisa fácil? Gostei muito do mapa. Valeu! Galera, aqui vai chegando, galerinha. Se inscreva no canal, galerinha, quem não é inscrito. E deixa o likezão pra participar do sorteio, galerinha. É duplo sorteio hoje, hein? Galerinha que vai chegando. Seguem bem-vindos, galera. E bem-vindas. Eu gostei muito do mapa. Só acho que tinha até mais características que a sua, Quick. Como assim, Breno? Galera, aqui vai chegando, galerinha. Quem vai participar do sorteio, coloca eu. Quem vai participar do sorteio hoje, coloca eu. Põe eu aí quem vai participar do sorteio. Ei, mundinho da Bia, seja bem-vinda. É duplo sorteio, galera. Um deles valendo 200 Robux. Como foi pra participar do sorteio? É muito simples, galerinha. É só se inscrever no canal e deixar like. E já tá participando do sorteio. E coloca os caras final. Gente, tem uma boca aí que leva dentro do estômago. Depois eu vejo, depois eu vejo. Ainda não tá acabado o finalzinho. Eu tenho que deletar aqueles lá em cima ainda, ó. Galera, aqui vai chegando, galerinha. Dois likezinhos pra 210, hein? Pô, tem um caminho ali, monstro. Galera, aqui vai chegando. Se inscreva, um likezinho pra 210. Eu, Cuica, descobri um bug no começo que já te leva pro final, já. Depois você me fala como é. Galera, e aí, Lucas Otaquim, beleza? Galera, e quem vai chegando, galera? Seguem bem-vindos e bem-vindas, galera. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na live. Galera, é triplo sorteio. É duplo sorteio hoje, hein? E aí, Lucas Otaquim, beleza? Seguem bem-vindos. Tá bom de parkour por hoje. Já joguei bastante. Aceitando a galerinha, hein? Aceitando a galerinha, hein? Aceitando a galerinha. Aceitando a galerinha. Galerinha, ó. É... Ô, Cacaio. Galera, me adicionem, ó. Quick G, me adicionem e... E bora que bora. Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha. Quem não é inscrito? Pra participar do duplo sorteio hoje. Um deles valendo 200 Robux. Um deles valendo 200 Robux, galerinha. Inscreva no canal que não é inscrito e deixa o likezão, hein? Um i7, oitava geração, entendeu? O meu já é um processadorzinho. Não é o bom também. Mas é melhor do que muitos processadores que a galera tem, né? Agora tem mais a geração 9 agora, né, velho? Galera, que vai chegando. Seguem bem-vindos e bem-vindas, galerinha. Quer participar do sorteio? Se inscreva no canal e deixa aquele like. É duplo sorteio. Um i8, o meu é um i7, oitava geração. O i8 depende da geração, por exemplo. Se for um i8 de quinta geração, o meu i7 de oitava geração é melhor. Você tem que ver qual que é a geração do seu processador. Por exemplo, um i9 de quinta geração é melhor que o meu i7 de oitava geração, entendeu? Vou fazer uma pergunta pra você, por exemplo. Qual que é melhor? Um i5 de oitava geração ou um i7 de terceira geração? Vamos ver se você manja. Galera, que vai chegando. Se inscreva no canal, galerinha, que não é inscrito. Ó, é duplo sorteio. Um deles, além de duzentos nobooks. Um i5 de oitava geração, ele é melhor que um i7 de terceira geração, entendeu? Exatamente. 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 Galera, que vai chegando. Se inscreva no canal, que não é inscrito. Tem gente que fala assim, nossa, eu tenho um i9 de quinta geração. Zica. Aí chega um lá e fala, eu tenho um i8 de oitava geração. O meu i8 de oitava geração é melhor. FTS. Que bem-vindo, meu querido, beleza? Beleza? Lucas, a produção tá conversando com você, Lucas. A produção moderadora tá conversando com você. Presta atenção aí no chat. Ô, caramba, que bombonhada que eu fiz, velho. Onde eu vou parar pra lá? Eu fui errado. Pra cá, caramba. E aí, Nicolas? Segue bem-vindo, Nicolas. Já aceitei tudo já. A maioria, Tereza, chora quando toma injeção, galera. Eu tenho um A11, é bom? A11? Não tem um A11. É, tamo falando de processador, homo. O meu roda GTA V. Tem aqui, eu joguei até na live. GTA V. Testei na live. O rodou GTA V online, mano. E a Melu? FTS, seja bem-vindo. E o Nunes, seja bem-vindo. E a Kitana Khan? Tudo bem, princesa? Como você tá, Kitana Khan? Tudo bem contigo, querida? Oi, Max. Hoje eu ganho, boa, mano. 1,8 de 8ª geração, vale a pena? É bom, mano. Não é ruim, não. Eu acho que vale, né? Porque o preço do 1,9 que tá aí é caro pra caramba, velho. Eu sei, é porque eu não tenho PC. Ah, tá. A gente tá falando de processador. Depende, quem tem dinheiro pra comprar 1,8 de 8ª geração consegue comprar 1,9 tranquilamente. Eu jogo no PC, galera. Galera, vocês jogam onde? No PC ou no celular? Toque o processador. Eu fui para o código e falei, você não tá parando toda hora e não tá indo o código. É que você tá colocando errado. É tudo junto. Sem espaço, ô Lucas. É tudo junto e sem espaço. E sem traço. E vê se você não tá colocando uma letra errada, tio. O que é o mundo naquela configuração que eu te falei? Você quer rodar o quê? Calma. Tem que saber o que você quer jogar, mano. Lá. O que você quer jogar lá? Galera, aqui vai chegando. Se inscreva no canal, que não é inscrito, galerinha. Deixe aquele likezão pra participar do sorteio, galera. É duplo sorteio. Um deles vai dar 200 Robux. Se inscreva no canal e deixa like. É 200 Robux. Tudo ótimo, Kitana Khan. O i5 notebook 4G. Bom, eu tenho um i5. Eu usei pra faculdade. Pra jogo. Já fiz live com ele também, um i5. O notebook i5. Já fiz live com ele também. Galera, que vai chegando. Seja bem-vindo. Deixe aquele likezão pra participar do sorteio, galera. De 200 Robux. Galera, se inscreveu no canal e deixou like. Já tá participando do sorteio. Que bom. Estou feliz por vocês. Deixei o like. Obrigado. Não esquece de deixar like na live. E a gente ainda, Kitana Khan. Mas e aí? Tudo certo? E nada resolvido? É bom. Eu tenho um i5. Lenovo é bom também. É boa marca, galera. Lenovo. Galera, que vai chegando. Seguem bem-vindos, galera. Se bem-vindas. Não esqueça. Vamos lá, galerinha. Vamos jogar. Já joguei demais, Perfui. Vamos pro próximo jogo. Deixa eu ver se tem mais alguém. Galera, quer participar do sorteio? Se inscreva no canal e deixa like, galerinha. É duplo sorteio. É 200 Robux. É que sorteio de 200 Robux. Tá colocando sim, Lucas. Não tem como, bicho. Galera. Esse é o elevador da Gal. Gostei da ideia. Galera, só vou mijar rapidinho. Só vou mijar rapidinho, galera.